Vocês estão vendo esse saco aqui se mexendo? Olha, não é nenhuma pegadinha do Silvio Santos não, viu? O que está acontecendo aqui, esses, esse saco aqui, tem um ator do projeto Saco, do Galpão do Odisseu, que estão fazendo uma intervenção aqui na Praça Rio Branco, no centro de Terezina. A gente começou a se questionar sobre esse lugar da vida sem valor, da vida banalizada, individualizada que a gente vive hoje. E dessa coisa de você não se importar mais com nada, de repente você só ver as coisas e não sentir mais nada, só passar por as coisas. A gente começou a se questionar sobre isso e escolheu o saco como esse objeto que metaforicamente faz a gente se reportar a essa condição de vida, que é uma vida sem valor. Vamos agora prestar atenção na reação de quem passa pelos espaços onde estão os sacos. Alguns param, ficam observando, uns tiram fotos, outros filmam. E tem aqueles que, como Amanda Soares, que passou entre eles e só parou porque eu chamei. Não tinha pensado em nada não, achava que era só lixo mesmo, normal. E passei, aí depois eles começaram a mexer, aí eu saí do meio da praça. Já a Beigue Ribeiro deu uma parada e ficou observando a evolução dos sacos, assim como dezenas de pessoas que atravessavam a praça. Daqui, eles seguiram para a frente Serafim. Eu achei que fosse mesmo uma boa apresentação de arte, né? É, balé, alguma coisa assim. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma